Fala torcedores, é hoje mais um jogo do Verdão, partida muito importante pelas quartas de final da Libertadores. Mas antes de começar a falar as notícias para vocês, quero falar sobre o app OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo, onde agora você também pode assistir o campeonato alemão e o campeonato francês. Você pode ver PSG, Neymar, entre outros grandes atletas, no aplicativo de graça. Baixe você também, primeiro link aqui na descrição. E agora vamos lá pessoal, se você ainda não conhece, também participe lá no meu outro canal, o Canal Mozuka, com review, unbox, o canal está muito legal, os vídeos pessoal, vou deixar algumas sugestões aqui nos cards para vocês, participe lá também. E vamos para a notícia pessoal, hoje tem jogo do Verdão, partida muito importante fora de casa no Paraguai. E o Palmeiras vai jogar às 9h30 para conseguir um bom resultado e assim ficar mais tranquilo no jogo da volta. Jogo da volta que vai ser no Allianz Parque, o Palmeiras que vai jogar esta partida e pode manter uma grande sequência de invencibilidade fora de casa na Libertadores. O Palmeiras que já está há 7 jogos, contando a última Libertadores e essa sem perder fora de casa. O Palmeiras que vem conseguindo muito bons resultados, jogando fora de casa, ganhou no Bolívar, na Altitude, também ganhou outros jogos, tem um total de 5 vitórias e 2 empates nessas 7 partidas. E se o Palmeiras não perder esse jogo para o Libertar, vai aumentar ainda mais essa sequência. E é isso que eu quero galera, espero que o Palmeiras consiga mais um bom resultado, não só um empate, mas uma vitória que seria muito, muito importante neste primeiro jogo das quartas de final. E o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes falou que o time do Libertar é um time bastante forte, o Palmeiras que tem que ter cuidado para buscar um bom resultado, não entrar lá achando que vai ser um jogo tranquilo, pois não vai ser um jogo fácil. Mais uma vez, o Palmeiras vai ter que apresentar um bom futebol para conseguir um bom resultado. Verdão que está contando com muitos desfalques devido a lesões, devido ao vírus e também devido suspensões, e agora deve ter mais alguns desfalques para esta partida, mas também vai contar com a volta de alguns atletas. Palmeiras que ainda não vai contar com Abel Ferreira, ele que está em isolamento ainda e nem viajou junto com os outros jogadores, mas deve ter algumas novidades para esta partida. Espero que o Vernão consiga mais um bom resultado e também quero falar para vocês o que falou o Rafael Veiga, ele que confirmou que o Palmeiras vai entrar em campo, mesmo sendo um jogo bem difícil, fora de casa, no Paraguai, é bastante agressividade. Palmeiras que vai entrar em campo com bastante intensidade e sempre buscando um ataque, independente se o jogo é fora ou não, o Palmeiras não vai jogar com o time recuado, e sim vai jogar para ganhar esta partida do mesmo jeito que vem jogando nos últimos jogos, que vem marcando bastante gols, tem muita intensidade, cria várias e várias chances, e espero que o Palmeiras consiga apresentar uma boa partida e consiga um bom resultado. E eu já quero saber a sua opinião, como que você acha que vai ser este jogo, quanto você acha que vai ser esta partida, vai participando já, vai deixando a sua opinião aí nos comentários. E agora o que eu quero destacar para vocês é que o Palmeiras é o melhor ataque da Libertadores, e a defesa do Libertar é a defesa mais vazada. Com isso tem grandes chances do Palmeiras conseguir marcar gols, e quem sabe bastante gols, para conseguir uma boa vantagem. É isso que está querendo todos os atletas, jogadores do Palmeiras, eles que confirmaram que o Palmeiras vai entrar em campo para esta partida bastante ofensivo. E também o jogador William falou sobre isso, atleta que falou que é muito importante o Palmeiras manter essa boa sequência de jogos, por isso conseguir um bom resultado fora de casa, fica até melhor para a partida de volta no Allianz Parque. O William que vai completar 200 jogos pelo Palmeiras, caso entre em campo nesta partida, e falou sobre isso. Ele que elogiou bastante muitos que trabalham no Palmeiras, falou que é uma honra atingir tudo isso. Ele que elogiou o Palmeiras, sempre foi bem tratado por todos, sem nenhuma exceção. Foi isso que confirmou o atacante, que também falou que se doou ao máximo para representar as tradições do Palmeiras da melhor forma possível. E ele também falou que espera conseguir aumentar esses números de jogos e continuar ajudando o Palmeiras a conquistar título. É isso que confirmou o atacante William. Muito bem, ele que vem apresentando um bom futebol, nesses últimos jogos não vinha conseguindo jogar tão bem, mas nas últimas temporadas foi muito importante. Aliás, eu ainda acho que ele é um jogador importante e pode ajudar o Palmeiras. Se ele conseguir se recuperar, melhorar, conseguir marcar mais gols, deve ser muito importante para o Verdão. É isso que eu penso sobre o atleta e sobre o que ele falou, eu também concordo. Não adianta nada chegar lá no Paraguai, tentar jogar um jogo para empatar, jogar recuado. Eu acho que o Palmeiras tem que manter essas boas atuações com o futebol ofensivo e sempre tentar ganhar a partida, mesmo sendo um jogo fora de casa, libertar não sendo um time tão fácil assim. Eu acho que o Palmeiras deve jogar com agressividade e buscar a vitória. É isso que eu penso, galera. E é isso que eu queria destacar para vocês sobre o atacante William. E o que você acha sobre o que ele falou? Deixe a sua opinião aqui também nos comentários. E o que muitos de vocês querem saber é sobre a situação do atacante Hulk. Atacante que está saindo do futebol chinês, confirmou a sua saída do time Xangai da China. E com isso pode estar vindo para o Palmeiras. E o Verdão, sim, tem interesse na contratação do atacante, tem uma boa relação com o atleta, ele que já veio na academia, ele que confirmou que torce para o time, ele que tem amigos dentro do Palmeiras. Isso é muito importante e pode ajudar bastante na contratação do atacante no Verdão. Mas o Verdão também está de olho no atacante com bastante cautela. Isso porque ele tem muitos interesses fora do futebol brasileiro. Times da Europa também estão de olho no jogador. Times que podem oferecer um salário muito maior do que o Palmeiras pagaria para o atleta. E isso pode acabar complicando um pouco a contratação de Hulk no Palmeiras. Mas mesmo assim, ele não está descartado. O Palmeiras, sim, tem interesse no jogador. E talvez tente as negociações, que não é uma negociação fácil, mesmo o atleta estando livre no mercado. E o que você acha sobre isso? Na minha opinião, a contratação de Hulk seria muito importante para o Palmeiras. Mesmo o atleta sendo um jogador bastante experiente, eu vi alguns comentários que ele pode chegar, ser muito caro para o clube, e não render o esperado. Mas eu acho que ele pode chegar para o Verdão, vai receber um salário bem menos do que ele recebia na China, entrar em um acordo, um salário bom, mas que também não seja muito alto para o Palmeiras. E também, eu acho que ele ajudaria não só dentro de campo, mas fora de campo. Pois no Marte, seria muito importante, muito importante também para a visibilidade fora do futebol brasileiro, a contratação de Hulk, ele que já confirmou que é palmeirense. Eu acho que seria muito boa a sua contratação no Verdão. Na minha opinião, ele chegaria como um grande reforço, se não for o principal reforço do Palmeiras para a próxima temporada. Eu acho que ele pode sim ser muito importante no ataque do Verdão, já que o Palmeiras vem melhorando, o seu futebol vem jogando muito bem, com muita intensidade, agressividade, os jogadores vêm evoluindo. Imagina uma referência como o Hulk no ataque, ele que poderia marcar muitos gols, já que o Palmeiras está mesmo precisando de um atacante, na minha opinião, o que seria um jogador muito importante. É isso que eu penso, galera, e eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre a contratação de Hulk no Palmeiras? É uma boa ou não? Você gostaria de ver o atleta jogando no Verdão? Quero saber aqui nos comentários também. E são essas algumas atualizações do Palmeiras. Eu vi que teve até alguns torcedores pedindo a contratação de Hulk lá nas redes sociais da patrocinadora Leila, ela que não gostou nada disso e respondeu de um jeito nada legal falando o que ela tem a ver com isso. Então, galera, não sei como que andam as coisas, se o Palmeiras vai tentar mesmo, se vai dar certo ou não a contratação de Hulk. Já que o Verdão agora também mudou o jeito de contratar, vem trabalhando com muito sigilo e só está confirmando, falando as negociações assim que está confirmado. Então, por isso, talvez tenha negociações com o Hulk, mas o Palmeiras não está falando nada. E assim que eu tiver mais novidades, possível contratação do atleta entre outros jogadores, eu vou atualizando para vocês aqui em nossos vídeos. E é isso que eu queria falar para vocês. São essas algumas atualizações. Espero que o Palmeiras consiga mais um bom resultado nesta partida da Libertadores e mais uma vitória. E muito obrigado pelo apoio, pela sua participação. Continue participando aqui em nossos vídeos e também lá no canal Mozuka. O link está aqui na descrição. Muito obrigado, torcedores. E até o próximo vídeo.